Olá, aqui é o Alexandre Odo e hoje vamos falar sobre regularidade e concentração. O que eu devo pensar durante uma volta rápida? Então vamos lá. Durante uma volta de classificação, por exemplo, como ser rápido e constante ali? Ou até numa corrida, como ser constante, que é o principal de uma corrida? Bom, o primeiro passo é você estar bem preparado fisicamente. Quanto mais bem preparado fisicamente você estiver, menos cansaço você vai sentir. Então quanto menos cansaço você sentir, menos distração você vai ter. Porque quando você está cansado, você acaba pensando em outras coisas, o pensamento vai para um lado, vai para o outro. Você torce para acabar a corrida, você fala que aquele ali está muito quente, está muito calor e tal, está doendo a costela. E assim, te deixa desconcentrado. Então o preparo físico, um bom preparo físico numa prova é muito importante para você ser regular. Ok? Bom, segundo ponto é você estar bem treinado naquele traçado. Quanto mais você estiver treinado naquele mesmo traçado, quanto mais voltas você já percorreu naquele traçado, naquele cartódromo, melhor. Por quê? Porque é mais ou menos como você aprende a dirigir. A primeira vez que você experimentou, ah, vou aprender a dirigir aqui e tal. Primeira vez, nossa, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Trocar marcha, pisar na embreagem, olhar no retrovisor, olhar para frente. Ah, o pisca alerta, a seta para a direita, a seta para a esquerda. Quer dizer, são tantos parâmetros ali que você tem que estar atento que você fala, nossa, nunca vou aprender isso. Mas, depois que você aprende anos e anos de direção, você fala, uau, você nem pensa mais. Você faz todas, você mexe em todos os equipamentos do carro sem nem perceber. E a mesma coisa acontece no kart. Apesar do kart ser mais simples, acelerador e freio e volante, quanto mais você tiver treinado naquele traçado, menos você vai precisar pensar para executar uma ação. Então, você não precisa pensar, onde eu vou frear, qual o ponto. Não, você já fez aquilo lá tantas vezes que é automático, é natural, é um movimento natural. Você nem pensa e já executa no local certo. Você vira da forma correta, você já sente a velocidade de cada curva que você pode carregar em cada curva o máximo possível. Então, assim, você não vai pensar mais, você vai fazer tudo ali de forma natural. Isso te ajuda, por quê? Você deixando de pensar no básico, que é isso, a pilotagem, o traçado, você passa a ter mente livre para pensar em disputas, em estratégia de corrida, em melhorar um décimo aqui, um décimo ali na sua volta. Então, você passa a ficar com a mente limpa para poder pensar em detalhes. E as corridas são ganhas, normalmente, nos detalhes. Ok? Então, outra coisa é você, como eu já falei em outros vídeos, usar as referências de pista, tá? Sempre usar as referências de pista e foco na execução de cada curva. Ou seja, você está numa reta, você já mentaliza a próxima curva que está vindo. Como fazer aquela curva? Então, você, ah, a curva 1, a direita, 90 graus. Então, você já mentaliza. Quando ela chegar efetivamente, você já antecipou sua cabeça, sua mente, a pensar nela. Então, quando acontecer, não é uma surpresa para você. Saiu da curva 1, você já pensa na 2. Como que é a 2? Ah, a 2, assim, assim, assim e tal. Ah, então, você chegou na 2, você já mentalizou antecipadamente a 2 e já faz a 2. E assim por diante. Sempre, quando você estiver na tangência de uma curva, já pensa como vai ser a próxima. E aí você vai, nunca vai ser surpreendido com uma curva, tá? Que isso ajuda bastante na sua regularidade de corrido. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, eu quero convidá-lo a participar da Semana do Kart. Semana do Kart é um evento 100% online, 100% gratuito, que você pode participar. Basta colocar, se cadastrar aqui nesse link, o seu e-mail e o nome apenas. Você vai receber os links das apresentações, das palestras e entrevistas por e-mail na Semana do Kart. E aí, você vai, com essas informações, conseguir melhorar aí no seu desempenho, na sua carreira de piloto. Então, te vejo lá! E aí, você vai, com essas informações, conseguir melhorar aí no seu desempenho, na sua carreira de piloto.